Em Formiga, aqui no município de Formiga, duas pessoas morreram num grave acidente entre uma carreta e um veículo Gol. O acidente ocorreu na BR-354, no município de Formiga, nas proximidades do local conhecido como Caldo de Cana. O condutor da carreta, de Itaú de Minas, contou que seguia sentido Formiga Arcos, momento em que o veículo aquaplanou. Ele perdeu o controle da direção da carreta, que fez um L na pista, atingiu o Gol com a placa de Iguatama, que seguia sentido contrário. As vítimas ainda não foram identificadas até o fechamento desta edição.